Será que a publicidade impulsiona as vendas orgânicas? Primeiro de tudo, não posso esquecer, né? E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Mas eu fiquei empolgado em falar sobre isso porque muita gente desconsidera a publicidade dentro do seu negócio, dentro do marketplace. E isso está errado. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se tem alguém que você conhece que precisa ouvir isso, coloca aqui. Se você tem um sócio que não deixa você fazer publicidade, etc., marca aqui para ele ficar por dentro disso. Publicidade mal feita é ruim para o seu negócio. Publicidade bem feita é muito bom para o seu negócio. Ah, eu já vendo bem, Ale, eu preciso fazer publicidade? Sim, você precisa fazer publicidade. A gente tem cada vez mais disputa dentro dos marketplaces. A publicidade é o primeiro ponto para quem está começando? Não. O primeiro ponto para quem está começando é fazer a base correta da operação e depois começar com a publicidade. Porque você já conhece os produtos, já sabe o que está acontecendo. Você fazer publicidade impulsiona as vendas orgânicas? Sim. Hoje a gente considera um orçamento sobre o faturamento total. Justamente porque as vendas que eu faço com publicidade em qualquer marketplace, tá? Elas impulsionam as minhas vendas orgânicas. Por quê? A gente está falando de relevância. Então quando você faz uma venda é um pontinho a mais de relevância para o seu anúncio, para a sua oferta. Quando você faz duas vendas é um pontinho a mais para o seu anúncio, para a sua oferta. Então a publicidade ajuda a alavancar o seu crescimento e ajuda a escalar as suas vendas, tá? Independente de quanto você já venda. A gente faz testes em contas de todos os tamanhos, tá? Todos os tamanhos de verdade. Grandes, acima de 7 dígitos por mês e pequenas abaixo de 50 mil reais por mês. E dá resultado, sim. Feito da forma correta. Por quê? A venda, além de trazer uma relevância para o anúncio, traz uma relevância para a sua conta. Diminui os seus indicadores, porque você passa a ter um volume maior de vendas. Então os seus atrasos contam menos, os cancelamentos contam menos, as mediações contam menos e todos os indicadores também melhoram. E com isso você vai tendo mais pessoas para o Marketplace também fazer remarketing. Porque as pessoas que entram pela publicidade são impactadas pelo remarketing. Agora, se você não faz publicidade, você está perdendo tempo, tá certo? Convite para você. Quinta-feira, dia 28, às 20 horas, eu vou dar um webinar gratuito e ao vivo aqui no canal do YouTube ou se você estiver assistindo no Instagram, no nosso canal do YouTube, o link está na bio, para você sobre publicidade. Como que eu faço publicidade e ads no mercado livre, nos meus negócios, nos negócios que a gente gerencia. Vai ser um papo muito legal, vai abrir a tua mente, vou ensinar como analisar, como escolher, como enxergar a publicidade de uma forma diferente, porque a publicidade hoje nos Marketplace, de maneira geral, são muito agregadores de faturamento e de escala no nosso negócio. Espero você, o link está aqui embaixo, para você se inscrever ou se estiver no Instagram, o link está na bio. Vamos para cima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri